A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada ainda estava escura E eu já buscava a face do Senhor A madrugada de sábado, paz e luz pra você Que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente Em nome de Jesus Depois de uma sexta-feira forte como a que nós tivemos ontem O povo numa fé muito grande Nós vamos ter um dia maravilhoso Desse movimento dos jaés, dos evangelistas O evangelismo com este ato de amor E de defesa da família O movimento Jesus contra as drogas Já é pela família E assim o ato de semear a fé O amor, a esperança Através do evangelismo Através do apoio às pessoas Mostrando pra elas que há esperança E há uma mudança Uma saída para este sofrimento Que elas têm tanto vivido e lamentado na vida Sabe, o evangelismo é uma arma poderosa Que Deus nos dá Para esvaziarmos o inferno E enchermos o reino dos céus O que mais Deus quer é almas O que mais agrada a Deus São as almas que nós trazemos para a casa do Pai E esta é a guerra maior, né A guerra da igreja contra o mundo E a guerra do mundo contra a igreja A luz contra as trevas É a alma de cada pessoa São almas resgatadas Que nós arrancamos com tripidez e autoridade Como a leoparida que é a igreja mesmo Que defende suas crias com a própria vida Nós enfrentamos e destruímos Todas as, os sofismas, as mentiras As estratégias do inimigo Para enganarem, cegarem uma pessoa No engano desse mundo Na mentira deste mundo É verdade? Então, o sábado é um dia muito importante Para o reino Porque é um dia que nós trabalhamos Resgatando as pessoas que estão no sofrimento Nesse abismo que é o mundo E trazendo-as para a luz Para o reino dos céus Que Deus abençoe o seu sábado Abençoe você e sua família Vamos abrir mais um dia do jejum Nesta madrugada Nós estamos nesse jejum forte A exemplo do Senhor Jesus O jejum de 40 dias e 40 noites Muito forte, né? Glória a Deus Vamos neste momento A reflexão desta madrugada Com o bispo Dom Luiz de Carvalho É madrugada É madrugada E mais uma vez Eu me coloco do seu lado Na unidade do Espírito apostólico Neste momento de fé Neste momento de força Neste momento de reflexão Na oração da madrugada Ontem, sexta-feira Eu vi algo no santuário Que me impressionou Uma jovem senhora do santuário Que havia afastado E que acabou perdendo muitas coisas na vida Atrapalhou a vida sentimental Atrapalhou a vida familiar A vida financeira E ontem Na hora da oração forte Da corrente de batalha espiritual Dia de sexta-feira É muito forte dentro do santuário Muito forte Tem uma oração de libertação De cura, de milagre E que é importante a pessoa Quando começa uma corrente Que são treze sextas-feiras Que ela leva a sério Porque dentro da corrente Ela vai receber a graça Ela vai receber o milagre dela Pois bem Mas aí essa senhora voltou E as entidades De espírito de esquerda Gritavam Tá queimando aqui dentro Eu não aguento ficar aqui dentro Tá queimando E elas gritavam E diziam Por que que essa aí Xingava naqueles nomes horríveis Veio pra cá Eu tava desanimando ela Eu ia acabar com a vida dela Eu ia matar ela Eu ganhei peças íntimas Eu ganhei champanhe E foi falando Os trabalhos de Pombagira O trabalho do Tranca Rua O trabalho do Zé Pilintra E ela começou Falar Lógico A entidade na boca dela Que Não queria que ela fosse No Monte Manaim Porque senão ele vai ter que sair Vai ter que sair da vida dela E que ele tá morando Na vida dela O que que eu quero Que você entenda Os espíritos de esquerda Eles precisam De certa forma Desanimar você Pra poder entrar No seu caminho Pra poder entrar Na sua vida Quando você tá forte Por isso a importância Da santa ceia O fortalecimento espiritual A pessoa que Ela toma a santa ceia Todos os domingos Ela fica forte É que nem o dízimo Deus deu A igreja reino dos céus O santuário O ministério de prosperidade Todas as pessoas Que devolvem o dízimo No santuário A vida dela Prospere E elas vão pra frente Mas Como eu tava dizendo Os espíritos imundos Eles se alimentam De fraqueza Ele precisa Enfraquecer Seu casamento Colocar um distante Do outro Pra você Tornar uma presa A face E ele atacar Você Será que você Entende isso? Eles fazem De tudo Pra desanimar Você Pra esfriar Você Eles não Atacam quem Tá forte O mal Não pega Em quem Tá forte Pessoa que vai Pessoa que vai pro monte Manaim Ela fica forte Ela se enche De força De poder Por causa dos milagres Por causa da experiência Que se tem Enfim Então Eles esperam Você desanimar Perder as forças Se torna Uma presa Fácil E todo cuidado É pouco Vou repetir Todo cuidado É pouco Não pode brincar Com essas coisas Não Não pode brincar Com essas coisas Não Então você Que está me acompanhando Agora Que se sente Envejado Enfeitiçado Você que sente Que bateram Os tambores A macumba Contra você Me escute Amanhã Domingo Corra pro santuário Vai pegar Seu formulário Fazer seu voto Com Deus Seu sacrifício Pra você Poder ir pro monte Manaim O lugar dos grandes Milagres de Deus E fazer alguma coisa Porque do jeito que está Não dá pra ficar Teus inimigos Teus inimigos Teus inimigos Querem que você Cruze os braços Teus inimigos Querem que você Não lute Não sacrifique Porque assim Você se torna Presa fácil Mas senhora Me disse Dom Luiz Eu fiquei Um ano Sem sacrificar Mas a minha vida Virou de perna pro ar Quando eu sacrificava Fazia meus votos Na igreja Quando eu vinha Certinho pra igreja Eu só Prosperei Mas de repente Eu fui ouvir os outros Parei de sacrificar Parei de fazer Meus votos Na igreja Hoje eu estou Todo apertado Todo com dificuldade Não vou nem pra frente Nem pra trás Minha vida parou no tempo Você está entendendo? Você está compreendendo? Entenda isso Que eu estou te falando Minha irmã Minha irmã Entenda isso Que eu estou te falando É sério Que eu estou te falando Escute Se você sente Um desânimo Se você sente Que algo está te travando Se você está Sem motivação Batendo uma tristeza Em você Uma angústia Um vazio Já é um sinal Que tem alguém Trabalhando contra você Já é um sinal De um ataque espiritual Contra a sua vida É hora de você Fazer alguma coisa Antes que seja Tarde demais Eu sei que eu falo Para milhares e milhares De pessoas agora Mas tem uma pessoa Me ouvindo Que o Espírito de Deus Revela essa pessoa E é com você Que eu estou falando Amanhã é domingo Corra para o santuário Faça seu propósito Antes que seja Tarde demais Daqui a pouco eu volto Amém 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 A minha fé me trouxe aqui nesse lugar Abriu-se a porta do meu coração Pra Jesus entrar O meu milagre vai acontecer Quando pela gruta eu passar O poder de Deus em mim vai operar A minha fé me trouxe aqui nesse lugar Abriu-se a porta do meu coração Pra Jesus entrar Aos teus pés Na sexta-feira da paixão O meu milagre eu vou buscar O teu poder em mim vai operar O teu poder em mim vai operar Amém, bispo Dom Luís de Carvalho, graças a Deus Muito forte a reflexão desta madrugada E nós vamos neste momento De joelhos com palito sagrado Falar com Deus Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso É madrugada de sábado É madrugada de sábado Nós te agradecemos, Senhor Por tanto bem que o Senhor tem nos feito Ah, meu Pai, o Senhor é maravilhoso demais Ai de nós Se não é o teu Espírito Santo A nos fortalecer A nos socorrer A nos guiar em cada passo de nossas vidas Senhor, consagramos a ti mais um dia desse jejum E pedimos ao Senhor, meu Deus Que venha continuar fortalecendo o nosso espírito Olhando, meu Deus, para este ato de fé Que tanto agrada ao Senhor Como o jejum te agrada Então, meu Deus, nós estamos nesse propósito Jejuando, buscando, orando de madrugada Certos de que ao término desse propósito Desse jejum Nós receberemos os anjos de Deus Nos servindo E venceremos todo inimigo Assim como o Senhor Jesus fez Para nos dar exemplo Eu abençoo todos que oram comigo nessa madrugada Especialmente Eu ministro uma benção especial Para todos os nossos companheiros evangelistas Que nesse sábado Irão a campo Nesse movimento maravilhoso do Jaés Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Na sexta-feira da paixão O dia em que meu Senhor Naquela cruz Se entregou por mim Ele carregou a cruz Por mim ele morreu Carregou o meu sofrimento Minhas dores padeceu Não vou levar o meu sofrimento Não vou levar o sofrimento Não vou levar uma cruz pesada Pois Jesus já carregou por mim Pois Jesus já carregou por mim Vou levar o meu sofrimento Vou levar o meu sofrimento No monte Manaim Na sexta-feira da paixão O meu milagre vai acontecer Vou levar a minha cruz No monte Manaim Na sexta-feira da paixão O meu milagre vai acontecer Meu milagre vai acontecer Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Está aí para você a oração com a nossa apóstola Muito forte Que força espiritual Lembrando que Sexta-feira que vem É o dia de estar em Manaim É o dia da Sexta-feira da paixão O dia do cálice da cura Amanhã, domingo Dá para você ser incluído ainda E cumprir seu voto Fazer seu propósito Muito forte Será entregue dentro da gruta dos milagres Pela primeira vez O cálice do milagre vai ser forte Eu espero por você Você vovô, vovó, bom dia Bom dia papai, mamãe Bom dia valente de Davi As marias de Manaim Bom dia a todos Bom dia jovem Bom dia jovem do Jaé O Jaé Kids Bom dia a todos Bom dia para você Um bom sábado Daqui a pouco Oito da manhã tem os blocos na rua Os jovens do Jaé na rua E também a cinco da tarde o Pipo Fecha A oração pelas crianças É muito forte E domingo Sete da manhã Dez da manhã Três da tarde Às dezoito horas Tem Santa Ceia Fortalecimento espiritual Em todos os santuários Do Brasil Que Deus abençoe Um excelente dia para você E até amanhã Inesquecível 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 O que Deus fez por mim Inesquecível Inesquecível O que recebi Em um Manaim Deus me acolhendo Deus me acolheu Com o seu braço forte Mudou minha sorte Sim Ele me curou Minhas lágrimas Minhas lágrimas Mudou minha vida Foi inesquecível 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 O que Deus fez por mim Inesquecível 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 O que recebi em Manaí Inesquecível 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 O que Deus fez por mim Inesquecível 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 O que recebi Em Manaí Inesquecível 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 O seu amor por nós Derramando o seu próprio sangue A morte De Jesus Representa para nós A nossa saúde O nosso milagre A nossa paz A nossa vida Inesquecível Se Jesus É um milagre Aleluia Aleluia Muita gente vai Inesquecível Mas eu vou morrer No meu lugar Do Senhor Do Senhor dos senhores Que está vivo Que está vivo O lugar dos grandes milagres Milagres de Deus Eu preciso de um milagre Por isso Por isso vou sacrificar Por isso vou sacrificar Vou subir No monte Manai Até o santo altar Dos milagres Eu preciso de um milagre E só Deus pode fazer Eu tenho muita fé E Deus tem todo o poder Me cura Senhor Me cura Senhor Pois eu preciso de um milagre Pois eu preciso de um milagre De um favor de Ti Me cura Senhor Me cura Senhor Pois eu preciso de um milagre Pela minha fé Pela minha fé Foi que cheguei aqui Me cura Senhor Me cura Senhor Me cura Senhor Me cura Senhor Pois eu preciso de um milagre Pela minha fé Pela minha fé Foi que cheguei aqui Me... Normal... Eu aposto Eu aposto Eu aposto ... Eu... Eu aposto Eu Eu preciso de um milagre E só Deus pode fazer Eu tenho muita fé E Deus tem todo o poder Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pois eu preciso de um milagre De um favor de Ti Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pela minha fé Foi que cheguei aqui Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pois eu preciso de um milagre De um favor de Ti Me cura, Senhor Me cura, Senhor Pela minha fé Foi que cheguei aqui Eu preciso de um milagre Eu preciso de um milagre Glória a Deus Que maravilhoso A começarmos mais um dia Juntos Na oração da madrugada Que você tenha um dia Abençoado Cheio de paz Paz e luz A paz que excede Todo o entendimento Que vem do príncipe da paz Jesus Cristo E te faz transbordar No seu interior E a luz Que vem do príncipe da paz Que vem de Jesus Pela revelação do Espírito Trazendo luz para o nosso caminho Como lâmpada para os nossos pés Deus abençoe você E eu quero deixar aqui Os dados Da conta do altar do Monte Manaim Para você fazer o depósito Da sua oferta Deus tem te abençoado Através da oração da madrugada Se Deus tem te abençoado Através da oração da madrugada Dê a sua oferta Para ele continuar te abençoando Através desta ferramenta Que tem abençoado milhões de vidas Em todo o mundo Vá numa agência Itaú E deposite a sua oferta Altar do Monte Manaim Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Vinte e três Três Dígito seis Banco Itaú Agência Trinta e um sete nove Conta corrente Trinta e quatro Dois três três Dígito seis Caixa Econômica Federal Agência Dezessete Quatro Meia Operação Zero Zero Três Conta Vinte e cinco Vinte e sete Dígito nove Você pode mandar A foto do comprovante Do depósito Da sua oferta Para nossa equipe Através do WhatsApp Prefixo trinta e um Nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Prefixo trinta e um Nove Nove um quinze Quinze quarenta e três Deus te abençoe Bom dia Pela primeira vez na história de sua vida Você vai entrar na gruta do monte Manaim Para tomar o cálice dos milagres Sexta-feira da paixão Um dia extremamente forte Que nosso senhor Jesus Cristo derramou seu sangue por nós na cruz Pare agora de sofrer Venha buscar e receber o seu milagre Será nesta sexta-feira da paixão O único dia do ano que marca o dia dos grandes milagres de Deus O que você não recebe Dia algum no ano Você recebe no dia da morte De nosso senhor Jesus Cristo Porque o sangue de Jesus tem poder E nos garante vitória Deus sangue Garante vitória Jesus Garante vitória Teu sangue Garante vitória Jesus Garante vitória Eu fui comprado Por um preço muito grande Esse preço foi o sangue Derramado lá na cruz Derramado lá na cruz Eu fui comprado Eu fui comprado Por um preço muito grande Esse preço foi o sangue Esse preço foi o sangue